Estamos aqui com o Marcos Rossi, ele que é CEO do Gramado Summit, um grande evento, já nessa primeira manhã a gente pode ver um grande número de pessoas, né? E muita coisa bacana, o governador do estado fez uma fala bem interessante. Marcos, o que a gente pode esperar dos próximos dois dias do Gramado Summit e o que o público pode encontrar aqui a partir desse dia de hoje? Bom, primeiro obrigado pela participação de vocês, é muito importante a gente ter os nossos parceiros de lajeado aqui na Gramado Summit. Olha, a gente montou um evento com muito conteúdo, muita transformação e principalmente um evento muito focado em pessoas, assim. O nosso trabalho nos últimos seis meses tem muito a ver com como a gente faz um evento onde as pessoas consigam se conectar, absorver conteúdo, mas ao mesmo tempo se sentirem muito em casa. Então eu acho que o que é esperado da Gramado Summit é realmente um evento transformador, assim, de boas ideias e que essas boas ideias a gente espera que no futuro não tão distantes se tornem práticas. Marcos, a gente tem aqui um espaço, que é o espaço do Promove Lajado, junto com bastante empresas também aqui do Vale do Taquari, de lajeado, que estão fazendo parte desse espaço e trazendo experiências diferentes também para esse evento. Seja a máquina de gentilezas da Docille ou o tour por lajeado em 360 graus. O que o pessoal que vai vir aí enxergou já de lajeado, o que tu pode dizer sobre essa participação da nossa região no Gramado Summit? A gente vem trabalhando há algum tempo já para conseguir trazer lajeado para a Gramado Summit e uma das coisas que para nós foi fundamental foi que lajeado não tivesse uma participação apenas institucional, mas que pudesse rodar algum tipo de programa, algum tipo de participação realmente que atraísse a atenção das pessoas. E a gente tem ali um stand lindo com carro, eu não sei o quanto, eu posso revelar aqui para não dar spoiler, mas assim, ter lajeado presente e também lajeado é uma das cidades mais inovadoras do país. Então a gente conseguiu trazer lajeado não apenas na exposição, mas também no conteúdo, na área de conteúdo de inovação para o setor público, a gente tem o case de lajeado sendo contado. E outro ponto que eu acho muito importante, a nossa secretária de inovação do Estado, ela é lajeado. Para finalizar, hoje de tarde, qual é o grande destaque? Ah, tem muitos, cara. Eu tento não, principalmente em relação ao conteúdo, eu tento não dar a minha opinião, porque 385 palestrantes é realmente muita gente, mas eu posso dizer que talvez a última palestra tenha uma grande surpresa e seja uma palestra muito focada em sentimento.